Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chroma Trigger, agora sim estamos falando a mesma língua, porque são pouquíssimos finais que faltam e, bem, agora o décimo segundo final é quando eu não recarrego o pendante aqui, eu vejo a Charla tentando usar, tentando não, usando e abrindo a porta, só que eu não venho e recarrego o meu, então, tipo, basicamente é a situação, agora eu posso tranquilamente, para eu vir para aqui, usar o amuleto e ver o pessoal ficando puto com a gente Aí, o cara chega e mete um golem para a gente sair lutado Vou só dar esse golem, acabou, aí, pronto, deu batalha, eu podia ter tentado roubar ele, né, talvez ele tinha uma coisa legal, mas eu... Presumo que seja apenas um elixir, eu acho que é Ah, meu pobre golem, vocês me pagam Agora eles vão trancar a gente e vão fazer a gente, é... meter o pé daqui, né A Charla tenta libertar a gente Só que o falso profeta faz com que ela sele o portal Aí, agora a gente vai fazer a gente, é... e vamos lá... e trancar o portal pra gente, né, então a gente não pode mais voltar pra essa área Bem, e aqui eu já mostro esse flashbackzinho do futuro, porque o Baltazar, que é o guru do tempo, talvez, eu acho que é do tempo Ele tá lá fazendo as doideiras, junto com o NU, no frio do caramba E é lá onde é que eu tenho que ir agora É a nossa única esperança, afinal das contas Aí, eu tenho que pegar o nosso... eu vou trocar minha equipe logo Vou botar essa equipe aqui, porque eu quero aprender o golpe triplo o quanto antes Ah, é, né, eu fui burrão, eu tô tentando aqui viajar no tempo com... com esse... é... qual o nome? Esqueci o nome desse ser... é um dáctil, né, que é um pterodáctil Assim que eu conseguir lembrar o nome fictício dele, eu lembrei do nome real E que não é tão criativo como em ambos Bem, agora que chegamos aqui, a gente pode ir em direção a... não... cúpula proto Cúpula proto é onde a gente consertou o robo, né E agora eu tenho... é... é... eu tenho que descobrir a nossa queridíssima nave espacial Ah, eu vou apostar corrida pra ser mais rápido Ganhei! É, agora eu vou ter que fazer essa historinha aqui do esgoto Só que ela acaba sendo muito rápida, né Aí eu aprendi a técnica nova entre os três E, pô, aqui é bem simples, né, porque... é só você não cair nas armadilhas que você não... não acontece nada Ele fica mais rápido ainda de prosseguir, ó Eu venho aqui... ah, pera... Tem que ir nesse canto primeiro pra ativar a passagem Corre, velho por cima... Corre, velho por cima... Corre, velho por cima... Ah lá... o chefão deles... Ah, o golpe é o tornado... Eu tinha... eu tinha aprendido sim, só que eu não salvei E aí eu vou só sair subindo nem quero ativar nenhuma parada que eu não vou voltar aqui Estou preparando nada para o futuro, ah lá, o bichinho dormindo, agora posso finalmente abrir essas portas E depois de trocar a ideia com todos os pontinhos brilhantes da sala, eu consigo progredir e achar a nossa queridíssima Epoch Vai ser o nome Epoch mesmo, Bele Epoch Eu vou ver que aqui costuma ter aí um Magic Tab me esperando Bem, é isso, agora que eu posso usar isso aqui, eu posso voltar pro Dark Ages, né Que é o momento antes do presente, onde os humanos conseguiam usar magia Hoje em dia alguns humanos apenas podem usar magia É isso, chegamos aqui no Dark Ages e, bem, os portais estão coisados Então esse é o único lugar, tô trancado, então esse aqui é o único lugar que a gente pode ir Por que o Krono tá meio morto? Ah, deve ter sido algum copo daquele cara, né Ah, vou usar um Abril aqui só pra refrescar Aqui no canto tem o Power Tab Vamos ver, que outra equipe eu não tenho Todos os negócios Aqui eu tenho Aqui eu também tenho Aqui eu não tenho, vou com isso Fala, galerinha Vamos usar o Mega Volt pra ver o que vai acontecer Usar o Angelo 2 pra ver o que vai acontecer Será que o Mega Volt vai dar no 1 ou no 2? Realmente Não esperava que fosse acontecer isso Tanto que eu usei o Ice 2, né Então É, ele vai recuperar o HP de um deles Ah não, ele não recupera o HP Ele só Ué, morreu? Linha da vida Linha da vida Ah, eu lembro sim desse golpe Tá, então Tem esse chute final Tem Geada Tem Força Delta Tá, então vou botar o Anel de Fogo Tornado Ataque Triple Ok Aí, falta esse aqui Agora é isso Vou tentar fazer essa parte aqui também o mais rápido possível no universo Aí, a técnica chute feroz Ah, eu já tinha aprendido essa técnica sim Já estamos na segunda parte aqui da parada Eu acho que então Tá tudo conseguido, né Ah, eu vou ficar com esse grupo aqui Porque ele é um grupo que vai fazer as coisas prosseguirem bem rápido É, o bom que essa parte também, se ela não tem nenhum, ah, nenhum grande item, sabe Ai caramba Só lá pra frente Que vai aparecer um caramba, cara Tem muita batalha nesse lugar Lá pra frente vai aparecer um Magic Point, sei lá Mas quando eu digo lá pra frente, eu digo tipo, muito lá pra frente E lá pra frente não é real não, que agora que eu tô percebendo que eu tô tipo, bem perto do final É pra cima? É, realmente é pra cima É isso, cheguei na parte final aqui da fase E essa parte final que tem o que nos interessa Que é basicamente isso aqui O Magic Point vale mais do que qualquer risquíssimo de ouro na face da terra Opa, lá é uma pedra É um bichão Até quando ele ia atacar primeiro do que um dos de volta, né O André É, eu vou pegar o golpe errado então não ficava o peito ferrando Incursado, vamos pegar bem Um golpe errado então ficava o peito ferrando Feito ferrando, vamos pegar bem Vamos pegar bem Vamos pegar bem O treino e boa doado aí, todo mundo É bom, pediu ter o dado de Chique Feroi, não é? Ah, eu pediu ter o dado de Chique Feroi não Deixa eu ver um chute devastável, como é que ele vai sair, bem 700, pô ataque duplo tira Ah lá, é o Melchiorc, que é o mesmo cara lá da Idade Média, que a gente pois sabe que esteve aqui antes de estar na Idade Média E rebentou a corda que prende o Monte Wo Vai cair É, enquanto isso a galera troca ideia sobre o Lagos, aí chega a Echala para trocar ideia com o Geral, e o Jam cheio de nojo de pobre E do nada chega o Dalton para acabar com a festinha dessa galera Aí bate no velho, chuta a criança, arrasta a mulher pelo cabelo e bota no Bolsonaro Ah, eu tenho que falar com ele né, que ele vai dar uma faca vermelha, que é a única maneira de eu conseguir parar o Lagos Ah lá, consegui a faca de Rubinho Agora o nosso objetivo é sair daqui e conseguir promedir hein, a gente tem que subir, agora os portais voltaram a funcionar né, então a gente está tranquilo para conseguir transitar E aí cheguei no Palácio Zé Já? Ele é muito fraco Ai derrotado Não, não pode ser E é isso, a única coisa que fica aqui é um teletransporte direto para, qual o nome do lugar, lembro? Ocean Palace, isso mesmo, Palácio Oceânico Vou usar isso aqui, tá meio uma coisa né cara, se eu não me engano, eu sabia galera, eu tava com esse negócio muito cagado do bebeiro Ok, vamos seguindo, aí ele vai dar uma x9ada do que tá acontecendo lá pra frente E bem, deixa eu falar que, pisa aqui né, acho que ele tem a defesa né, é, pode crer Ah, resolvi o daço Opa, lupa o povo Merda Então, mas depois você aperta aquele botãozinho daquele lado, você já tá livre pra apertar o botão desse lado Opa Eu fiz aqui Agora como eu pisei daqueles três que tinham lá, e nesse outro pino aqui de baixo Eu já estou livre Eu já estou livre pra poder sorrir sim, livre pra poder buscar o meu lugar no sol Opa É, tem que lutar com essa galera aqui Ok Tudo certo Vai ter mais fofó do que tá acontecendo Aí Aí, quanta energia A chala se fudendo O mago se segurando pra não fazer merda com a mãe dele Ah, achei que daria pra fugir Ah Eu já estou na parte bem avançada já Se eu não me engano falta, tipo Vai ter um puzzlezinho daqueles De bichinho mais pra frente Ah, tem isso aqui ainda Aí, desci o elevador direitinho Esse aqui, cara Você tem até chance de talvez conseguir se esgueirar Não, consegui não Talvez tenha que ser do lado esquerdo Eu já consegui algumas vezes na minha vida Mas é bem complicado Pô O golpe deles, tipo É bem lento, né Toma muito tempo Pra ativar quase nada Que chato Ah, mas tá bem bom que depois que mata um Já o resto fica tranquilo De morrer Eu vou aqui Ativo essa parada Tem outro lado No lado direito Será que é essa daqui Poxa Será que o ataque falcão resolve? Resolve Mais um pino ativado Mais um pino ativado Agora é só ir ali Ali do meio Tudo certo Tudo lindo Abre aí Abre aí Abre aí Primeiro eu vou Seguindo reto Que aí eu vou enfrentar O Dalton Só que ele vai fugir E botar uns golems aí Pra gente lidar Hummm 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 Morre agora agora Morrendo? Não morrendo? Morrendo? Não morrendo? É Quando eles usam esse golpe aí Do Dalton É porque eles morrem Ai 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 E é isso ai Agora tipo O que acontece? Aí pra frente Na real o que vai acontecer Eu vou fazer um bônus né? Porque tipo Esse final Essa O final que eu vou estar fazendo No próximo episódio Ele É Uma das outras Uma das outras maneiras Eu terei de fazer O segundo final Que ou você gerar do zero No início do jogo Que é uma maneira muito difícil Que é você usando Apenas o Crono Apenas o Crono Ou o Crono e a Marley né? Tem como também É Ou você Nesse momento Porque esse momento É o momento De que o O Lavos ele está mais forte E você meio que Impede a morte Do Crono também Então É isso O final que eu vou estar fazendo No próximo episódio Então até o próximo episódio É nóis